Amigos do Portal Jc24 Horas, boa tarde, gente, acaba de falecer o Antônio Luiz Caminha, esse cidadão que você está vendo aí, ele foi vítima de um acidente, de um grave acidente, na verdade, na tarde de sexta-feira, quando andava em uma moto e bateu, ele encontra um caminhão que atravessou a pista de marcha a ré. Ele teve várias lesões, inclusive o fígado foi dilacerado, teve perfuração no pulmão, no intestino e ficou internado em estado grave no Hospital Tiberio Nunes e hoje, agora há pouco, ele não resistiu e faleceu. Ele era irmão do deputado do Piqui, uma família bastante numerosa e bastante conhecida aqui na cidade de Floriano. Muita gente sempre mandando mensagem, querendo saber alguma informação acerca do seu estado de saúde, mas infelizmente, ele não resistiu e faleceu agora há pouco. A gente aqui do Portal Jc manifesta os pés dos nossos familiares, lamentando o ocorrido e, por enquanto é só, vamos aguardar aí mais informações. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. O Portal Jc, 24 horas, com vocês.